O VOTO DA MULHER Paris, fim da Segunda Guerra. Começa o Congresso Internacional de Mulheres. No Brasil, as mulheres se preparam para escolher pela primeira vez um presidente da República. Votos que são disputados no corpo a corpo. A UDN do Brigadeiro Eduardo Gomes usa um slogan especial para o eleitorado feminino. Vote no Brigadeiro, ele é bonito e é solteiro. Em 1933, uma brasileira conquista pela primeira vez um mandato de deputado constituinte, a paulista Carlota Pereira de Queiroz. Antes dela, em 1929, graças a uma lei estadual, a cidade de Lages, no Rio Grande do Norte, elegeu uma mulher para prefeito, Alzira Soriano. Mas votar em todo o país, a mulher só consegue em 1932, através de um decreto de Getúlio Vargas. Decisão que foi garantida pela Constituição de 1934. De lá para cá, a mulher tem tido um papel cada vez maior nas eleições. Em 15 de novembro, mais de 40 milhões de mulheres, a metade do eleitorado, vão mostrar como é importante votar. Eleições 89 Oferecimento Leite Abacate Natural da Vene, eleja a qualidade. Ideal, empresa da companhia e hóspede participações, tecnologia e desenvolvimento. E Ipiranga, a sua grande companhia. Oitenta e nove, a Globo, pega pra valer. Fechem todas as saídas! Nesta sexta, uma e meia da tarde, brega e chique, vale a pena ver de novo. Dois e quinze, Mary Morrow, Jenny Russell, duas gatas destruindo corações. Os homens preferem as louras. Sessão da tarde, nesta sexta. Atenção para o top de ofertas do pão de açúcar. Azeite argentino Leiria, 13,90. Batata graúda, 95 centavos o quilo. Pão de açúcar. A tecnologia do século XX restaura o antigo prédio de vai funcionar a Casa França Brasil. Esta etapa é o coroamento de mais de dois anos de muito trabalho. Agora começa a instalação do Centro de Intercâmbio Cultural. Casa França Brasil. O registro vivo de séculos de relações entre os dois países. Funda São Roberto Marinho. Projeto Cultural Ródia. Virginia! Ai, peraí, vocês não estão agora para começar só no domingo? Eu não estou pronta, gente. A Virginia está morrendo de medo de aparecer na TV. Mas domingo à noite ela vai estar prontinha. Bom, tomara. Os melhores negócios do mercado imobiliário estão com a Itaplan. Vila Mariana. Dois amplos dormitórios. Living in L com terraço amplamente financiado. Mensais 600 cruzados novos. Rua Vergueiro 3432 a 100 metros do metrô Vila Mariana. Incorporação Nabe Invest. Construção Barbara. Dois dormitórios em Santo Amaro. Com piscina, playground e completa infraestrutura. Financiamento Bradesco. Mensais de 293 cruzados novos. Rua Francisco Pita Brito 255. Em frente ao centro empresarial. Construção Concibe. Um dormitório no centro com garagem pronto para morar. Toda carpetado, fogão, frigobar e armário. Portaria com via BX e central de serviços. Financiamento Bradesco. Rua Genebra 230 junto a Brigadeiro. Construção Omar Maxud. Estes e outros bons negócios de Itaplan você encontra nos classificados do seu jornal. A cooperativa agrícola de Cotia criou a batatinha Bint. Uma verdadeira prova de carinho para você. Bint é carinho para os meus filhos. E carinho para a mamãe. Ela já vem ficada e cortada. É só fritar. Bint só precisa de 4 minutinhos para ficar pronta. Bint fica com o cante por fora e macia por dentro. Batatinha Bint. Um tempinho de preparo, um tempão de prazer. Mais um produto carinhoso, Kaki. O Mapping tem tudo em aço inox. Veja que preço. Baixena de aço inox da Fortinox com 12 peças. Por apenas 190 cruzados novos. Preço Mapping. Surpresa! Chegaram as figurinhas dos ursinhos carinhosos. São da Crome. Com um super livro ilustrado. Adensivas, recortadas. E perfumadas com rasque e cheio. As figurinhas dos ursinhos carinhosos. Hoje, Globo de Ouro. Roberto Carlos. Chitãozinho e Chororó. Rita Lee. Wando. Rosana. Lobão. E Xuxa. Globo de Ouro. Hoje, depois de dieta. Reste Globo.